Olá, amadinhos! Olha a Sandra Brito aqui através. Amores, eu vou abrir uma nova playlist no nosso canalzinho, onde vou falar só de identificação de suculentas. Porque muita gente me está pedindo para identificar e tal, eu não sei nem a metade da identificação das minhas. Então, eu vou ir pesquisando conforme eu for encontrando e tal. Quem encontrar algo interessante, eu vou mostrando para vocês. Estou aqui no meu jardim, que vocês já conhecem, aqui no lugar das minhas bacias, e vou começar a nossa playlist com essa suculenta aqui. Vou aproveitar que ela está com florzinha. Essa, gente, é a Echeveria Croma. Ela tem aqui uma haste floral, porque, como eu já falei para vocês, normalmente eu não deixo minhas Echeverias florescerem. Quando sai o pendão, olha a florzinha, que coisa mais fofa, gente. Bem pequenininha, está vendo? Olha. Pode ver que a haste está plantada separada da planta, porque assim que ela deu a haste floral, eu já cortei e plantei do lado. Ela se propaga muito fácil por folhas. Olha ali aquela outra haste, que eu já tirei as folhas, está vendo? Estão brotando ali. As florzinhas já acabaram há muito tempo. Deixa eu ver se tem mais por aqui. Não, só folhinhas caídas. Pois isso, amores. Essa é a Echeveria Croma. Ela é um pouquinho rara ainda, não se encontra muito dela por aí. As pessoas vendem ela sobre R$ 75,00. Mais ou menos, uma muda assim desse tamanho. E se for menor, eu creio que é mais barata. Aí, essa aí já foi decapitada. Eu vou dar um passeiozinho com vocês aqui pela minha baguncinha e vou chegar lá no vaso que ela estava plantada antes, para mostrar para vocês. Vamos ver, vamos devagarzinho. Vamos passar por aqui. Deixa eu ver, cadê o vasinho? Está aqui. Olha, vocês podem ver aí que está cortado. Ih, gente! Começou a chover! Eu tirei ela daqui. Todas essas mudinhas saíram depois que eu decapitei. Aqui tem uma mudinha dela também. Vamos passear por aqui que vou ver, vou mostrar para vocês o lugar que tenho mais muda delas. Olha, gente! Todas essas mudinhas que vocês estão vendo são da Echeveria Croma. Pois é só isso que eu tenho que dizer para vocês. Eu vou correr porque está chovendo. Ai, a Sandra Brito está molhando. Olha a chuva, gente! Deixa eu ver se dá para ver que está chovendo. Está vendo? E eu estou aqui debaixo. Pois deixo vocês aqui com a imagem das minhas mudinhas. Um beijo a todos. Espero que seja de utilidade essa identificação para vocês. E já voltaremos com mais vídeos coidez, ok, meus amores? Beijos! E Sandra Brito partiu!